Bom, nessa sala nós temos um conjunto de móveis muito interessantes. Temos esse aqui, que é um móvel feito na França, que você vê que ele é ricamente ornado. É feito em Jacarandá, provavelmente a madeira foi para a França e voltou já ele pronto. E temos aquele outro que já foi feito aqui no Brasil e que você pode reparar que ele tem motivos indígenas. Ele tem um cocar, ele tem uma flecha e já é feito por artesãos no Brasil que se inspiraram na cultura indígena. Temos aqui também um relógio bastante interessante, também do século XIX, que veio da Fazenda Mãe de Poera. E hoje está aqui integrando a mobília da São Miguel. E temos esse aparelho de prata também muito interessante, que por coincidência ele tem a insígnia aqui de SM, que muitos podem achar que é São Miguel. Mas não, isso aqui é a herança da minha mãe, que na verdade pertenceu ao barão de Vila Franca, que era Inácio Silveira da Mota. Então, por isso o SM. E é interessante também a gente contextualizar que a família Silveira da Mota é uma família muito famosa no Brasil, do século XIX, porque o pai do Inácio Silveira da Mota, o Joaquim Silveira da Mota, se não me engano, o nome dele era Joaquim, ele teve um fato que foi muito inusitado lá no século XIX, quando ele era ouvidor lá de Araxá, em Minas Gerais, quando ele sequestrou a dona Beija. A dona Beija era uma mulher lindíssima, que aos 15 anos foi sequestrada pelo Joaquim Silveira da Mota, ouvidor lá da cidade de Araxá, em Minas Gerais. E aí depois, esse foi um escândalo, mas ele mantinha ela na sua residência, até que esse ouvidor foi convocado para vir para o Rio de Janeiro, e deixou a dona Beija, que construiu lá em Araxá, todo mundo sabe, uma história muito interessante na sua fazenda lá, que muitos homens gostavam de frequentar. E esse foi um corte de um vídeo top que está no canal Fazendas Antigas, esse aqui é só um cortezinho, só uma ceninha. Corre lá, assiste o vídeo completo, você vai se amarrar, essa fazenda é linda, e eu vou mostrar aqui o canal para vocês, dá uma olhadinha comigo aqui. Aí galera, esse é o canal Fazendas Antigas, vocês vão poder curtir, muito vídeo bacana de fazenda, relato sobre a escravidão, muito bacana, você não pode perder, corre lá!